O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as sessões com uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que morreu no mês passado. O ministro Luiz Fachin vai substituir o magistrado na segunda turma, mas o sorteio para definir o novo relator da Lava Jato vai ter que esperar. A cadeira coberta com a toga de Teori Zavascki foi o gesto simbólico que marcou a ausência do ministro na sessão de reabertura do Supremo Tribunal Federal. O decano Celso de Mello, falando em nome de todos, fez a homenagem a Zavascki. O saudoso ministro Teori Zavascki destacou-se como um dos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, seja por suas virtudes peregrinas, seja por sua incomparável dignidade pessoal, seja por seu notável talento intelectual. O Supremo seguiu julgando itens de uma pauta da qual foram excluídos oito processos relatados por Teori Zavascki. Como houve consenso entre os dez ministros sobre o critério de escolha do novo relator da Lava Jato, a presidente Carmen Lúcia nem tocou na questão. Todas as atenções se voltaram para o ministro Edson Fachin. No início da tarde, confirmando os acertos reservados dos últimos dias, o Supremo informou oficialmente que o ministro Edson Fachin vai mudar da primeira para a segunda turma, para a vaga de Teori Zavascki. A questão antecede o sorteio do novo relator da Lava Jato, que agora vai ocorrer entre os cinco ministros desta turma. Para isso, foi preciso que os outros ministros da primeira turma, mais antigos que Fachin no tribunal, declarassem não desejar a vaga. Estou muito satisfeito, né, no colegiado que é o primeiro colegiado do tribunal, a primeira turma. Estou feliz onde estou. Como as recusas dos ministros têm de ser formalizadas e a troca de turma precisa ser publicada no Diário Oficial de Justiça, o sorteio do novo relator da Lava Jato só ocorrerá amanhã. Além de Fachin, a escolha pode recair sobre Celso de Melo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Essa é a solução natural da questão. Eu jamais questionaria a correção desse sistema de distribuição informatizada. A Lava Jato está sob risco? De modo algum.